Bom, como se trata de uma estrada turística, né, essa daqui não vai ser a temida Serra da Mantiqueira, eu acho que vai ser a dócil e meiga Serra da Mantiqueira. Desculpa aí a respiração ofegante, agora muita lama, bom. Olha o meu pé, velho. Ferrou, mano. Cara, acho que seria bom, foi pelo baú aí. Meu, Expedição Sul lá, eu entrei na terra lá, tudo bem que era uma estrada muito boa e tal, tinha só umas pedras querendo me derrubar, mas com um pneu péssimo, tipo pneu 100% asfalto, velho. E ali eu criei uma certa, como que eu posso dizer, confiança na terra e comecei a me aventurar, velho. Tanto que na trilha da placa, que foi a primeira vez que eu peguei uma trilha pesada, eu não arrisquei a parte difícil, eu fui por fora. Ave Maria, mano. Parei aqui pra analisar o terreno aqui, mano, eu vou analisar. Eu tô com medo de cair, sinceramente. Ver se tá muito fofo ou não. Aqui tá bem liso, vai ter uns pedaços de pedra. Não, o chão tá rígido. Lógico que tá um sabão, né? Tipo, tá um sabão aqui, por exemplo, aqui ó. Aqui pra frente o bagulho vai ser louco. A pior parte é aqui. Eu vou construir uma estrada aqui pra mim, né? Eu sou bobo? Tem que usar a cabeça, galera. Onde você acha que pode dar ruim, mano? Já se antecipem. Olha como é que tá aqui, mano. Você tá doido. Pode me chamar de Nutella. Se vocês quiserem. Bom, vamos lá. Aqui tá com cara de muito liso. Estou fazendo isso. Aí, ó. Justamente a parte que eu falei, a moto escorregou. Mas passamos. Nossa! Quando eu vou pelas pedras. E o pessoal que vai a pé, velho. E é coragem também, viu? Bom dia. Bom dia. Pessoal que vai a pé, mano. É coragem também, viu? Porque... Também que a chance de cair é menor, né? Caraca, eu vou dar uma lavada no meu pé. Apesar que eu acho que o mano tá pescando ali, mano. Tinha um riozinho ali. Chegar batendo o pé na água não vai ser legal pra pesca do cara. Nossa, as pedras brancas, velho. Chega de um contraste na vista. É. Sabe por que que eu tô enfrentando isso? Primeira vez, bastante dificuldade. Porque eu não costumo fazer esse tipo de rolê em época de chuva, velho. O verão aqui em São Paulo tá chovendo quase todo dia, mano. E eu sabia que tinha chovido ontem à noite aqui. Eu vim de teimoso. Eu vim caçar problema. Mas graças a Deus, mano. Deu a tela vermelha aqui porque os pneus estão murchos, galera. Bem abaixo do recomendado. Essa estrada não é brincadeira. Mesmo nas partes onde já tem casas, ela é extremamente difícil, mano. Ah, o controle de tração ligou sozinho. Aí eu preciso... Tracionar. Ele tá ligado. Como aqui, por exemplo, nessa lama aqui. Vai, Robão. Para não, vai simbora. Tem barro vermelho, pedra branca, barro amarelo. Variedade de cores. Vamos ver se o robôzão tem tração. Um pneu murcho vai que vai, né? Eu acho que aqui... Eu posso estar enganado, mas eu acho que faz parte do caminho da fé isso daqui, velho. Porque tem muita capela, tem várias santas no meio do caminho. Acabei de passar por uma ali. Deixa eu ver se aqui tem uma. Mas isso aqui não dá cara de capela, não. Mas já passei tipo umas três capelas, eu acho. E agora passei uma santa ali. Então pode ser que seja o caminho da fé. Você tá doido, mano? É... Eu não sabia que era tão difícil assim não, cara. Se for o caminho da fé, né? Eu não tenho certeza, mas pode ser que seja. Quem conhece o caminho da fé aí, me confirme. Olha o tanto de água aqui. Esse aqui é o caminho da fé. Que eu pretendo fazer o caminho da fé. Mano, faz muito sentido ser o caminho da fé aqui, velho. Porque a gente sai praticamente de Aparecida, mano. E eu não sei onde acaba, mas vai tipo longe, velho. Eu sei que o caminho da fé passa lá perto do Poço de Calda. É dois dias de rolê, mano. Dois dias na terra. Eu quero fazer esse rolê mais pra frente. Mas depois da época de chuva. Não dá, galera. Não é tipo... Ah, Júnior, você é mó frescurente. Tem que ser legal assim, mano. É legal enquanto dá certo. Se eu pegar um trecho. Graças a Deus aqui é bem movimentado. Vocês viram que hora ou outra passa carro. Vocês não viram carro, mas eu vi que passou carro. Passou moto. Passou bike. Passou gente a pé. Eu ia esperar um pouco, talvez. Ia receber ajuda. Mas, meu, você pega um trecho aí que não passa ninguém. Ou que passa. Mas, sei lá, a pessoa fica quatro horas. Entendeu, mano? É complicado, mano. Aí cai uma chuva. Ou debaixo de um sol quente. Tudo bem que aqui na mata você se esconde pelo menos do sol, né? Então... Tipo assim... Com alguém, beleza. Você vai se ajudando, né? Mas sozinho, galera. É embaçado, mano. Então eu tenho que começar a analisar isso daí. Fazer estrada da fé? Quero fazer, mas... Fazer na época da estiagem, né? Que não tem chuva. Vai estar mais seco. Menos lama. Nossa, eu me matei na hora que a moto travou lá. Me matei de verdade, velho. A parte da lama foi foda. Me sujei tudo. Mas saí com facilidade até. Pode ver como tá molhado aqui. Choveu bem, mano. GPS... Sabia que era poucos quilômetros. Tava mostrando. Tá dizendo que... Eu acho que ele tá dizendo que eu já cheguei em Campos do Jordão. Ah, não. Tá não. Agora ele atualizou. Ele tava dizendo que era 34 quilômetros lá de Guaratinguetá, né? Só que era... Eu acho que era 34 quilômetros pro primeiro trecho. Que era pro meio dessa estrada aqui, ó. Ainda falta 22. Pra Campos do Jordão. Olha aí, ó. A Santa aqui, ó. Mirante São José dos Alpes. Será que tá perto? E pra ir pra Campos do Jordão? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, chefe. Por favor, pra Campos do Jordão. É por aqui ou por aqui? Por aqui, ó. Por aqui? Meu GPS desatualizou aqui. Não, aqui é o seguinte. Se você for aqui, ela... Essa estrada aqui, ela para ali na usina ali. Ah, tá. Aí ela para ali, ela não tem mais caminho. Ela para ali, ela morre ali. Aí aqui, ó. Você vai seguir essa estrada aqui. Você vai seguir lá no asfalto lá embaixo, ó. Certo. Esse mirante é bonito? É pertinho? Ah, se der um quilômetro no mínimo, no mínimo. A estrada é boa? É, cara. Cara, esses pneus eu não sei não. Não, mas dá pra separar a moto assim. Você vê só a moto de lá. Sendo o quê? 50 metros? É, porque eu já passei perrengue, ó. Não sei. Não sei. Não sei. Cara, deu trabalho. E o tio tava subindo por semana. Fiz na feira agora que tá foda. Ele enfiou o pé no buraco na peste. Caraca. Aí eu tô tudo no final de semana pra ele. Eu passei perrengue lá, cara. Não sei. E esse pneu não tá bom. Já tá meio gasto. Não. Na verdade, nem o meu. Nem o meu. Não é pra terra. Nem o meu. Eu vim de teimoso mesmo. É, eu vim de teimoso também. Eu travei lá. Uns bike me ajudou a empurrar. Isso aqui eu afundei na lama. Os dois pés. Um pedaço lá embaixo disso. Vem lá pra cá. Um barro marelo. Aquilo ali, cara. Aquilo ali é o mesmo que eu travei. É ele mesmo que eu travei. Eu vi que eu descipa. Esse motor que eu tenho foi semana passada. Discipa levar ali. Eu descer na moto parou. Parou. Eu tive que empurrar e descer na moto. Você leva primeiro e empurrar pra baixo. Então aí a estrada é bem feia também. Não, não é feia. Aqui a estrada é boa. Só que é... Tem lama aí? Não. Não. Não tem lama. Na baixinha lá, por causa de ser de barra árvore, tem tipo uma pocinha d'água. Fechou. Vou dar uma olhada nesse mirante então. Não. Tem um rato de moto parecido com o seu aqui, ó. Não, foi eu não. Tô sozinho. Caramba. Valeu, irmão. Obrigado, viu? Obrigado. Gente boa demais. Caramba. Ele falou que olhou e falou, mano, não sei se esse pneu passa não. Depois ele falou que dá pra passar, mano. Decidium. Vamos dar uma olhada nesse mirante aí. Ele falou que embaixo da árvore vai ter uma poça. É isso aqui? Oxi. Dá pra desviar tranquilo aqui, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, aqui tá mamão com açúcar, pô. Como o tempo tá aberto aqui, esse mirante pode ser interessante, né? Ou é embaixo dessas árvores aí que ele falou, né? É, aqui tem erosão. Não tem poça, mas tem erosão. Caraca, essa estrada é muita erosão, velho. Ah, mas tá de boa. Um segundinho aqui e vai tranquilo. Propriedade particular. Fazendo a céu estrelado. Oxi, será que é os caras que eu trombei lá embaixo? Mas não faz sentido. Bom dia, irmão. Beleza? Não. Onde que é o mirante, amigo? O mirante é assim que entra ali. É onde tá aquela guaritinha ali, ó. Ah, legal. Beleza? Obrigado, hein. Beleza. Será que tem que pagar, mano? Olha como é bonito aqui, ó. E aqui tá seco, velho. Que não tem árvore. Nossa, mano. A melhor coisa que eu fiz foi... Ah, não. É de grátis. A melhor coisa que eu fiz foi murchar esses pneus, velho. Se eu estivesse cheio, eu tava ferrado naquelas lama que eu passei. Fora que o conforto é mil vezes melhor. Nossa, é aqui o mirante. Cê tá doido, pai. Olha isso, ó. Que coisa linda, velho. Se não tivesse tanta nuvem, devia ser a coisa mais linda do mundo. Não, mirante... Puta, galera. Eu vi lá na placa lá e esqueci. Quando eu voltar, eu falo pra vocês, mano. Não lembro o nome. Olha que coisa linda, né, mano? Ver esse chão de nuvem. Top demais, mano. Agora vamos voltar e pegar a estrada pra Campos... do Jordão. Tem a pata de uns bichos grandes aqui, mano. Será que é cachorro? Não mora ninguém aqui, mano? Ó, galera. Emirantes... Eu acho que é São José dos Alpes. São João dos Alpes. Não sei. Tá SJ, né? Quem quiser conhecer, dá uma pesquisada aí por esses nomes. E agora vamos sentir do Campos do Jordão. Eita, meu Deus. Quanto mais eu rezo, mais lama me aparece. Caraca, essa poça aqui é quase um rio, velho. Eu aprendi a contornar poças lá em Morro de São Paulo. Que eu inventei de atravessar uma poça por dentro e fiquei atolado com o quadriciclo. Que eu voo, velho. E lá, já. Os caras precisam passar a máquina aqui, velho. Eu não sei se é porque é época de chuva A estrada tá desse jeito Muita erosão Nossa, é a conta do tamanho do carro Péssimo lugar pra manobrar, hein, cara Ali em cima eu acho que dava pra ele manobrar, velho Pajeiro Dakar É top pra dar uma brincada Mas esses pneus aí também é igual os meus Serve pra nada O que esse cara quer fazer, mano? O cara virou o carro e vai voltar de ré, não tô entendendo Pessoal, tudo de 4x4 Vindo brincar na Serra da Montiqueira Brinquedo de gente grande, né? Bom dia Nossa, eu quase tomei um Uma pancada na cara Devia ter perguntado pro cara Quantos quilômetros era pro asfalto É, galera Saí de casa por volta de 5h35, eu acho Acho que a moto fala aqui a hora que deu partida Eu demorei alguns minutinhos pra sair Ela fala aqui, quer ver? 5h32 Então eu saí de casa umas 5h40, vai Agora já são 9h50 Quatro horas já Nessa brincadeira Eita Mano, quando que essa estrada fica boa? Pelo amor de Deus, mano Acho que nunca, mano Pode perder as esperanças Mirante Pau arcado Tem um mirante aqui Bem na curva aqui, ó Bom dia As motos Eu ia encostar aí no mirante Mas vai parar tanta gente Eu vou deixar quieto Estilzão de troller Aí é vida, viu, fi? Ó um quadriciclo Primeira vez que eu vejo um quadriciclo Nossa, esse quadriciclo é chique, hein? Não sei nem aqueles Honda, não, pai Isso é lanterna em LED, retrovisor Valeu Eita Preula Vamos escorregando a frente, velho Tá tudo certo O problema é quando escorrega a frente Aqui eu jogo a primeira E deixo ela descer, mano A pior parte a gente já passou Tem uma leve escorregada Que já dá até pra acelerar Eita Escorrega não, Robozão Pelo amor de Deus, mano Já escorregou a frente lá na Na estrada real Caímos Não quero que você caia de novo, não Deus o livre quebra alguma coisa, mano Aí, meu Deus Não tô pudendo Ok, levanta Deixa ela descer Olha o bike, mano Exposição pra pedalar essa subida toda, viu Eita Tô falando, galera O bike tirou minha atenção, mano Beleza Você quer ser educado? Aí você olha pros caras Coloca sua vida em risco Isso é louco A moto anda deslizando, velho Por aqui Pelo caminho dos carros Acho que é Opa Opa Caraca, descida sem fim, mano É, muita gente se aventurando, né De carro De carro, de moto De quadriciclo De biciclete a pé Ô povo Sem juízo Ai, ai Ah, nem mais lama Meu Deus Agora o negócio ficou feio Ah, não E a moto de neutro Eu achei que tava de primeira Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Lá na frente eu tô vendo mais lama Nossa De todos aqui Acho que é a parte Mais mole, viu Passamos Graças a Deus Ufa Nas descidas Dá um medo de cair, galera Que vocês não tem noção, mano Mano, pneu Pneu fizer assim, ó Já era, pai Chão Que da hora Esse campo, mano Muito legal, né Gramadinho lindo Cheio de passarinho Não sei se dá pra vocês verem Mas tem um milhão de passarinho Um milhão não, mas tem uns dez Bom, é bom ver civilizações Espero que daqui pra frente seja melhor a estrada Riozinho aqui Outro rio Nossa Finalmente cheguei no asfalto Graças a Deus Eu não aumentava mais, galera Sinceramente, mano Ai, pra ser bem sincero Olha lá Estão o José dos Alpes O Mirante Campos do Jordão é pra lá Beleza Agora eu vou calibrar os pneus Vou parar aqui Não atrapalha quem vai entrar ali Nossa, tá caindo barro Deixa eu ver os pinos Como ficou Aqui dá pra calibrar Aqui, ó Meu calibrador da Xiaomi Esse aqui, pra quem quiser saber É o modelo S1, tá, galera Já é o SBC Eu acho que é dos novos esse modelo Vamos começar pelo da frente Já mostrei no outro vídeo como funciona, né Mas pra quem não viu Só segurar aqui primeiro Vai aparecer a calibragem Vou colocar 35 na frente, vai Sempre marca menos mesmo Aí a gente coloca aqui Espero que vocês estejam conseguindo ver Ele vai mostrar a calibragem Que tá na atual Olha lá 15 PSI Aperta Esse aqui tá quente Nem tô usando freio na terra Nem usa freio, né Eu quero ir pro chão E aguarda Olha como eu enchei rápido Tá 17, 18 E aguardar Bom, galera Vou calibrar os dois pneus agora Daqui a pouco eu volto com vocês Aguarde, por favor Na moral, galera Pense num negócio Que vale o investimento, viu, mano Mano, é uma coisa que Pode te tirar do pré Caso você precise encher o pneu Fora essa praticidade Você poder Murchar o pneu E encher, mano Tem que sair da terra Sensacional, velho 300 reais Bem investido Bom, galera Então isso já seja por aqui Se gostou, já sabe Deixa o like Foi um vídeo incrível Se não for inscrito Aproveita, se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Eu sempre tô Encarando essas loucuras Na hora eu me arrependo Mas daqui uns dias eu esqueço E tá tudo certo Acalibrei Ficou 33.6 na frente 36.8 atrás Tá ótimo Segui viagem agora Se tem alguma bateria carregada Aqui no baú Que é só bateria que vai acabar Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Tamo junto E espero você No próximo vídeo Fui